Nosso amor é tão lindo, merece uma chance Um pequeno deslize, virou uma avalanche Há dias que eu acho, que vai ter um fim Só penso em você já, não lembro mais de mim Já esqueci de viver, não dá pra lhe esquecer Não dá, não dá Na verdade, quem ama perdoa Quem não perdoa não sabe amar Às vezes uma palavra atoa Uma goa, uma goa, uma goa Na verdade, quem ama perdoa Quem não perdoa não sabe amar Às vezes uma palavra atoa Uma goa, uma goa, uma goa Nosso amor é tão lindo, merece uma chance Um pequeno deslize, virou uma avalanche Há dias que eu acho, que vai ter um fim Só penso em você já, não lembro mais de mim Já esqueci de viver, não dá pra lhe esquecer Não dá, não dá Na verdade, quem ama perdoa Quem não perdoa Quem não perdoa não sabe amar Às vezes uma coisinha atoa Uma goa, uma goa, uma goa Uma goa, uma goa Uma goa, uma goa